A omissão desastrosa dos órgãos públicos frente ao cartel dos combustíveis em Vitória da Conquista Vitória da Conquista na Bahia, é uma cidade marcada por seu vigor econômico, mas essa realidade contrasta com a apatia dos órgãos públicos diante do flagrante cartel dos combustíveis que assola a região. Anos se passaram desde as primeiras denúncias e, no entanto, o PROCON, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e outros órgãos responsáveis permanecem inertes, negligenciando a justiça e o bem-estar da população. A disparidade nos preços dos combustíveis entre Vitória da Conquista e cidades vizinhas é alarmante, com uma média de 12% a mais para os consumidores conquistenses. Esse diferencial não pode ser atribuído a fatores naturais de mercado, mas sim a presença prejudicial de um cartel que opera impunemente. As denúncias formuladas pelos consumidores são sistematicamente engavetadas, demonstrando uma falta de responsabilidade dos órgãos públicos. Essa inércia é inaceitável e revela um descompromisso flagrante com a proteção dos interesses da população. O cartel dos combustíveis não é apenas um crime econômico, mas também um atentado a dignidade dos cidadãos. Ingerência ou coluíu. As duas faces da inação. A explicação para a apatia dos órgãos públicos pode se enquadrar em duas preocupantes possibilidades, ingerência ou coluíu. No primeiro cenário, os órgãos estariam sendo influenciados por interesses privados, como os dos próprios postos de combustíveis, agindo em detrimento da população que deveriam proteger. No segundo, a participação ativa dos órgãos no cartel, recebendo propinas para silenciar, seria uma traição à confiança pública. Embora a verdadeira natureza dessa inação seja incerta, o que é evidente é que a população está sendo prejudicada. Vitória da Conquista não pode tolerar a negligência de seus órgãos públicos diante de um problema tão grave. Causas da inércia, falta de recursos, corrupção e medo. A paralisia dos órgãos públicos pode ter diversas causas, desde a falta de recursos para investigação até a corrupção enraizada em algumas esferas do governo. O temor de enfrentar os interesses poderosos ligados ao cartel também pode explicar a falta de ação, já que os postos de combustíveis representam grandes empregadores e possuem considerável influência política. Independentemente das causas, a população não pode ser deixada à mercê dessas circunstâncias. A responsabilidade dos órgãos públicos é servir e proteger, e a inércia diante do cartel dos combustíveis é uma violação direta desse compromisso. Mobilização popular, a chave para a mudança. Para combater o cartel, é crucial que a população se mobilize, pressionando os órgãos públicos a agir. Denúncias aos órgãos responsáveis, como o PROCON e o Ministério Público, são um primeiro passo. Exigir transparência e responsabilização por parte dos representantes políticos também é fundamental. Além disso, é necessário que a sociedade se una na defesa de leis que dificultem a formação de cartéis, promovendo um ambiente mais competitivo e justo para os consumidores. A situação em Vitória da Conquista é um atentado à confiança que a população deposita nos órgãos públicos. O cartel dos combustíveis é uma mancha na reputação dessas instituições, e a inércia é uma prova de sua desconexão com as necessidades do povo. A mudança exige ação imediata. A população, unida e consciente de seus direitos, deve ser a força motriz por trás da transformação. Vitória da Conquista merece órgãos públicos comprometidos, transparentes e dedicados a proteger o bem-estar de seus cidadãos. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia-a-dia, como economia, lazer, viagem, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!